Válnia, doutor, estou com o corpo todo coçando, como se estivesse intoxicado, é da ansiedade isso? Pode ser, né? A coceira, os problemas na pele são comuns à ansiedade. Eles acontecem porque a pele é muito sensível, então realmente há essa característica aí de coceira, dormência na pele, formigamento ou manchas na pele também, então são sintomas comuns. Mas não é grave, tratando a psicoterapia você volta ao normal. Leo Santos, aqui no Instagram, estou sentindo uma tontura constante, porém estou fazendo tratamento de ansiedade, estou vindo de um torneio que foi estressante para mim. É, precisa identificar aí as causas da sua ansiedade e o tratamento é a psicoterapia que precisa ser feito. A tontura é muito comum na ansiedade, as pessoas ficam bastante desequilibradas, por quê? Porque todos os sensores nossos do equilíbrio, eles estão sendo prejudicados aí e todos os monitoramentos do seu corpo, todos os sistemas que monitoram o equilíbrio e outras funções do corpo estão em desequilíbrio. Então o sangue circulando aí no corpo com os hormônios de estresse, eles vão trazer todos esses sintomas aí e a tontura é muito comum na ansiedade, né? Mas mais uma vez, tratando, você cura disso sem problemas. Maraline, tenho muito medo de morrer de infarto. Isso é clássico na ansiedade, escrevi um e-book sobre isso, ansiedade causa infarto, ansiedade mata. Então o medo de morrer de infarto acontece muito, porque também os sintomas são muito fortes, né? Então você às vezes tem dores muito perto do coração, no próprio coração, os batimentos cardíacos são muito fortes. Mas a chave é, cada vez que você faz exames, se você não tem nenhum problema cardiológico, não tem nenhuma cardiopatia, você pode ficar tranquilo. Sendo apenas um sintoma da ansiedade, não é grave. Então fica tranquilo. Lanesse, eu ando tão ansioso, fico verificando minha pressão, o que faço para parar? Esse comportamento de verificar a pressão toda hora é muito comum nas pessoas com ansiedade também. A curto prazo, o primeiro passo é, deixe isso acontecer, não se desespere, não tente mudar o comportamento rápido, apenas fique mais em paz. É isso o nosso tema da live hoje, a ansiedade não se define em você, né? A gente tem pontos fortes e fracos, todo ser humano, então à medida que você aceita, reconhece essa dificuldade inicial, essa dificuldade de ficar medindo a pressão toda hora, que você trata, claro, com a psicoterapia, você vai ficando mais, faz as meditações, você vai ficando mais tranquilo. Esse comportamento de tirar a pressão toda hora vai desaparecendo, tá? Então, não desespere, né, gente, com sintomas. Estou sentindo sintomas, estou aferindo a pressão toda hora, tudo bem, não tem problema nenhum. É uma vivência que eu estou tendo, uma experiência que ela é sofrida, mas eu posso ver isso, não está me destruindo. Então esse caminho aí, dessa alta aceitação, dessa alta compaixão, do reconhecimento, conhecimento é fundamental no tratamento da ansiedade, tá? Marcondes, doutor, estou tendo poucas crises de pânico, mas muitos pensamentos negativos e pessimistas, catastróficos que tiram a paz. Gente, também esse... Os pensamentos negativos e pessimistas, tem um e-book aqui, que eu estou mostrando aqui na tela do YouTube, Como se livrar dos pensamentos negativos e intrusivos. Eu tenho um curso online, Como se livrar dos pensamentos negativos e intrusivos da ansiedade, e uma live de três horas de duração. Você pode estar adquirindo isso aí, para você entender esse mecanismo, por que o corpo cria e a mente cria esses pensamentos negativos, como se livrar deles, né? Eles são ruins mesmo, porque tiram a paz e aumentam os sintomas de ansiedade, mas à medida que você trata, que você pratica os exercícios aqui do e-book, e também do curso, das lives, você vai ficando mais em paz com você mesmo, e isso, você vai se libertando disso. Janda, Raquel, doutor Paulo é maravilhoso, e aqui é uma família. Que bom, obrigado, Janda, Deus abençoe. Lourdes, doutor Paulo, psicólogo maravilhoso. Que bom, gente. Obrigado, hein, para os elogiosos. Fico feliz. Onde eu coço, fica de todo empolado, ao fim, que já ficou assim, e são os sintomas da pele que eu acabei de falar, né? Raquel, eu sei que é assustador, mas some sim. Apenas um sintoma, teu cérebro te protegendo de toda a dor, e meio desliga suas emoções. A Raquel, falando aí dos mecanismos da ansiedade. Aguinaldo, doutor, se está sujo de choque, quando se faz alguma força, choque sem dor no tóxico. É normal? Os choques são normais, são sintomas comuns da ansiedade, porque há um aumento do seu metabolismo, o corpo está muito acelerado, causando aí os músculos comprimindo e relaxando muito rápido, e trazendo esses sintomas de espasmo, de choque também. Jonathan, por que tem horas que eu não estou ansioso, mas meu corpo parece que induz sintomas automaticamente? Isso é muito comum, gente, muitas pessoas falam isso. Parece que eu não estou ansioso, mas os sintomas aparecem automaticamente. Porque, na verdade, a ansiedade está instalada no seu corpo, é um mecanismo instalado no seu corpo, que ele produz hormônios de estresse em excesso, caindo na circulação sanguínea e percorrendo o corpo todo. da corrente sanguínea e circulando no corpo todo. E aí, mesmo que aparentemente você esteja tranquilo, a ansiedade está ali trabalhando no seu corpo. É preciso estar ficando mais em paz e diminuindo pouco a pouco as tensões. E aí você melhora. E digo, doutor, sei que a medicação não cura a causa da ansiedade, mas diminui meus sintomas. Isso já me tranquilizou. E consigo prestar mais atenção nas sessões de terapia, às vezes, é necessário. É, cada pessoa tem uma parcela menor da população, pode ter benefício com a medicação. Mas, em geral, os efeitos laterais também podem piorar o sintoma. Então, todo cuidado é pouco. Não colocar uma expectativa na cura da ansiedade, na medicação. Mas, se você está usando e está gostando, continua fazendo o seu tratamento. Amanda, assim, está respondendo a Raquel, o estresse grande e o medo que eu tive. Amanda, aí falando, está assim a mesa devido a um estresse grande e o medo que ela teve. Então, está identificando as causas dos sintomas. E, Elcio, tem como afirmar após uma consulta que o diagnóstico é de ansiedade? Sim, né? Uma consulta de uma hora de duração, a gente tem um diagnóstico ali se é realmente só ansiedade ou se existe outro problema de saúde mental ou outro problema que pode ser encaminhado a exames médicos para poder confirmar qual outra causa que seria, né? Cacau, doutor, pensamentos suicídios. Não dá para falar isso aqui, né? Os pensamentos negativos de autos termínios, suicídios, né? São comuns. Ansiedade mesmo. Gente, pensamentos negativos, ruins, catastróficos, ocorrem com todas as pessoas no planeta. Acontece que na ansiedade, os pensamentos negativos ficam mais acentuados. No meu e-book, também já fiz uma live sobre isso, no meu curso online, eu explico melhor esse mecanismo. Mas os pensamentos negativos, autodestrutivos, de mortes, são muito comuns e não são graves. É preciso olhar isso como um fenômeno que acontece na nossa mente. À medida que você trata com a psicoterapia, com as meditações, com os relaxamentos, você vai ficando mais em paz com você mesmo. Automaticamente, você vai melhorando, tá? João, doutor, eu consegui enxergar uma melhora, mas ainda há alguns momentos os pensamentos tomam conta e ficam medo de sentir sintoma ou dor. Essa tensão e angústia ainda incomodam muito. Gente, é isso, João. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. É um processo gradativo, progressivo, que você vai só melhorando. Mas é paciência, calma. Os pensamentos, às vezes, são muito confusos, muito negativos. Os medos também, os sintomas aí. Essa tensão, essa angústia incomoda muito, claro. Mas, pouco a pouco, à medida que você vai se tratando, vai desaparecendo, fica mais tranquilo com você mesmo. É isso que a gente precisa estar curando mais, né? Joel, doutor, estou acordando várias vezes durante a madrugada. Apesar do remédio para dormir, o que fazer para amenizar essa situação? Gente, aqui no meu canal tem vários vídeos falando sobre como dormir melhor, como lidar com a insônia. Mas é fundamental você, durante o dia, você fazer meditações, pausas, relaxamentos, para você ter uma boa noite de sono. A boa noite de sono não começa só na noite. Ela começa tendo um dia mais tranquilo, mais equilibrado, com mais saúde mental. Fabilari, boa noite, tenho ansiedade, mas estou bom, ou vou viajar de ônibus, mas fico com medo, mas vou assim mesmo. Não é nada grave, né? Apesar dos sintomas serem grandes da ansiedade, você pode viajar e buscar, curtir a viagem, ficar em paz com você mesmo, né? Queridos, a gente está aqui acabando a live. Infelizmente, o tempo é curto mesmo. Aqui no YouTube, se você quiser que o seu comentário apareça logo, tem um superchat, superstick. Obrigado a vocês no Instagram, que estão acompanhando. As lives acontecem segundas, quartas, sextas e curtas. São curtas. Se você quiser agendar uma sessão online comigo, entra em contato aqui no Instagram, me envia seu celular, ou no e-mail contato arroba paulantoralmeda.com.br. A gente agenda uma sessão online com uma hora de duração para você ficar livre dos sintomas da ansiedade. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Até quarta-feira, 19h30, que é a próxima live nossa. Tchau, tchau.